Música Olá meus queridos oitavos, tudo bem com vocês? Por aqui o tio Pupete, o lindo de vocês Brevemente estaremos aqui na sala de aula, viu? Nós por enquanto vamos ficar por aqui, tá? Hoje nós vamos fazer a correção do exercício do capítulo 4 Tá? O capítulo 4 tem aquele assunto Um jogo muito popular, o futebol, tá? Lembrando que foi só o trabalho sobre coordenação motora Não falamos sobre regras, tá? Falamos um pouco sobre os equipamentos, as estruturas que são utilizadas no futebol Vamos fazer a correção Peguem a coxina e vamos colocar na página 26 Vamos lá A primeira questão Ela fala Você aprendeu que para jogar futebol Várias estruturas no corpo são importantes Como músculo, ossos e articulação Coração e pulmões Indique o movimento que você realiza no dia a dia Cujas estruturas solicitadas podem ser melhoradas jogando futebol Letra A Ossos, músculos e articulação dos membros inferiores Como é que você poderia aprimorar? Subir escadas Andar de skate Dançar Dançar Porque você está utilizando todas as estruturas Tá? Você vai subir os... Olha as articulação do joelho Ó Você vai utilizar todas as estruturas Então pode melhorar jogando futebol? Sim Tá? Letra B Ossos, músculos e articulação dos membros superiores Como você pode aprimorar? Olha só Segurar na barra de tutuônibus Carregar sacolas de compras Levar o lixo para fora da casa Tá? Porque você vai utilizando os membros superiores Ó É aqui, ó Você está aqui Na barra do ônibus Olha só Você vai carregar o lixo para fora Então essa região aqui É o que? Os membros superiores Na letra C Coração e pulmões Sistema cardiorrespiratório Vamos lá Andar de bicicleta Andar de patins Passear com cachorro Durando de longo período Por que o sistema cardiorrespiratório? Porque ele vai trabalhar em conjunto Você vai fazer Muita atividade física Se sentindo um pouco cansado Por exemplo Andar meia hora de bicicleta Vai passear com cachorro Uma hora, uma hora e meia Então você vai o que? Trabalhando o coração e pulmão Então você vai o que? Esse sistema cardiorrespiratório Também é utilizado bastante no futebol Então você pode aprimorar Fazer esse tipo de exercício Tá? Letra 2 Na sua opinião Quais são as habilidades mais importantes Para se jogar futebol? Indique dois movimentos Que você realiza no dia a dia E que podem ser melhorados Se dominar essas habilidades Correr Saltar Chutar Passar Lançar Ao melhorar a nossa corrida Por exemplo Podemos aprimorar A resistência cardiorrespiratória E o equilíbrio Tá? Então você pode utilizar Dessa maneira Tá? Para aprimorar mais ainda Letra 3 A 3 Número 3 Observe a ilustração Sobre a capacidade do movimento Quando jogamos futebol Escolha 3 Dessas capacidades De movimentos Que você realiza no dia a dia Que apresenta essas capacidades Tipo, a gente colocou 3 Colocou a velocidade Tá? Como assim, professor? A velocidade Para você não chegar atrasado Da escola Tá? Nós Botei força muscular Carregar a mochila Né? Carregar as sacolas de compra Capacidades Flexibilidade Apanhar objetos De longa distância Passar em buracos Passar em cerca Então isso aí São tudo habilidades Que você pode aprimorar Tá? Na 4 Releia o texto Paixão pelo futebol A bola rola na roça E a ponte característica Do jogo de futebol Dos moradores De patetral Que demonstram Que eles É influenciado Pelo local Em que praticaram Tá? Olha só Se você olhar o texto Você vai ver Que não é um campo comum Também tem algumas Observações Que você tem que fazer Tá? Por exemplo Ele joga um descalço Não tem tossida Né? As traves São feitas De bambu Grosso Tá? As divididas São bastante violentas Tá? Então isso aí São características Que a número 4 Ela pede que você Leia o texto E descreva Tá? Já a 5 Nas aulas desse modo Estudamos o movimento No jogo de futebol Como você via o futebol antes E como Vê agora O que mudou Na sua opinião Sobre futebol Então você vai Falar com suas palavras Né? Você falou com suas palavras É Ah eu achei o futebol Achar o futebol Muito violento Mas a partir do momento Que você Principalmente quando você Ver o jogo Às vezes pela televisão É uma paixão nacional Querendo ou não Futebol aqui é Número 1 Esporte número 1 Todo Né? Só que às vezes Algumas cenas Você pode até pensar Assim Ah o futebol É um jogo Muito Agressivo Né? Precisava o cara Chutar aí Desse jeito Precisava o cara Entrar de carrinho Então você vai ter que Analisar Né? Você vê as imagens Assim As vezes Assistindo o jogo Você pode ler um texto Aí você Às vezes Você pode pensar Ah eu não pensava Que era violento não Então vai É uma resposta pessoal Né? Você ficou livre Para responder Tá? Não se preocupe Que as fotos Que eu enviado Estão bacanas Né? Tem uns que colocaram Até assim Ah meu pai ama futebol E eu gosto sempre De assistir com ele Né? Tá? Então meus amores Presta atenção Vamos ficar por aqui Tá? Lembrando que na próxima aula Nós vamos corrigir O capítulo 5 Um abraço Tio Pet Até a próxima Fui meus queridos Tio Pet